Olá meninas, tudo bom com vocês? Hoje eu trouxe a minha prima Raquel Oi meninas, tudo bem? Ai gente, ela é uma fofa Ela é prima do Thiago, mas a gente se adotou como prima E... Então hoje a gente vai fazer o desafio de chocolate Eu anotei A gente anotou tudo aqui no caderno E... Ah, eu esqueci de pegar a venda Pera aí Então eu vou vendar, você quer começar? Eu vendar A Raquel que vai começar, meninas Eu fico vesga, é porque eu fico olhando pra lá Eu tenho que olhar pra cá Vai, vamos começar Eu acho que eu vou anotar do lado do chocolate Tipo, primeiro, sabe? Tá erguido? Não, tá bonito, tá mais Não é porque ele tá escorregando Quer que feche? Aí ó, não, agora ficou Só quero saber se não tá erguido Não, não tá vendo Não vai dar só uma casquinha Senão não dá pra saber Tá, ó, primeiro Vocês já viram aí que eu coloquei Hum, é o Smash É? Não É só uma chance? Não é mesmo, é a Lolo Errou Pode dar outro? Hum, hum Ai Tô dando um pedaço grande É, não posso pegar outra mão Senão eu vou sentir É Tem que ser na boca Pensa antes de falar Esse é o Smash Não? Não Você tá dizendo Meu Deus Mas não é Sabe por que? Ficou o gosto do outro Você não sentiu o gosto de nada? Quero Isso porque eu falei Vê se tá gostosa Se não pega outra Que era fácil É E ela É muito fácil Que tu sei o que A gente tá vendo Aham Não, mas deixa aqui Que eu vou tomar no centro Então tá Você vai se virar? Uhum Qual que era? Ah, não pode falar Não Mas eu errei, né? Errou Esse é o crush Gente Eu quero Só meio Nossa, eu achei Que eu sabia Todos os chocolates É Tô vendo Esse eu acho Que você vai acertar Hum, galáque Hum, acertou Até que enfim Aham Esse eu também acho Que você vai acertar Pode comer Ah, que esse tamanho De amendoim O charge Acertou Agora tem que ser Um bem difícil Pode comer Esse pedaço É Mas pode comer Hum, é o bis Ah É o estrala Na boca Eu amo a bolacha Pronto Pode comer Hum Esse é o crunch Que tem as bolinhas Ah Está ficando muito craque Acho melhor a gente Parar com essa brincadeira Tá, calma Eu errei todos Do mesmo Os que sobraram Passa tempo É Sendo de valsa E eu só dei a casquinha É, mas só tem Ah, tem o ouro branco Para de pensar Ai, está muito grande Esse chocolate Cadê esse? Ah, está aqui Hum Inconfundível Inconfundível Prestígio É chocito É Só que Branco ou preto? Então Eu gosto de estar o branco Certo Mas é branco Mas eu só senti o caramelo É, o caramelo é bem forte o gosto Não Eu acho que Já pensava os que estão faltando Ah, é aquele que tem o furinho Assim Que é Ai Que tem o grande Vermelho Sufler Sufler Acertando Agora só falta o ouro branco Pelas minhas contas Não Ah, o chocito preto Hum Que mole Lolo Errou Lolo já foi Hum Smash Ué O último Ah, o único que não foi Branco ou ouro branco Ai, chatinha Acabou, gente Ah, você foi bem Quantos tinham? Tinham Treze Ela acertou Um, dois, três, quatro, cinco Seis, sete Oito, nove Nove Quatro Foi bem Até que tá bom É, agora é minha vez Vamos lá Pode? Vamos lá Tô de olho fechado, hein, gente Nossa Eu também Deu Uma isca Que isso? Não, não posso É porque ele tá despedaçado Ah, esse é o crush? É É, aceito Ela tá aprontando, gente É que tá um enorme e um pequeno É que é mal ruim de cortar Esse é o Lolo Não Não Nossa, não Eu errei E você também É que é igual, né? Aqui é água Tá aqui, né? Mais pra trás Mais pra trás Aí Deu o dedo dentro Nossa, que isso Lolo Ah, eu tô querendo me enganar Eu lambo os dedos Toda vez Que quantidade Ah, esse é choquito Mas eu não sei se é branco ou preto Acho que é preto Nossa Chard Não Não sei Nossa, é grande Não, esse é chard Hum Esse é chard Esse é chard Sim Tá O gosto não sai mais Ouro branco Se você traz para o céu da boca Dá para sentir um pouco do gosto Ah, essa volta Eu tô até errando tudo, né? A gente já não é inteligente Prazer O que você tá ouvindo? O que é? Uns barulhinhos da merganta Hum Prestígio Ó Tá meio bem esclarelando O que é isso? Eu vou chutar Porque ele não tem nada Ele tem recheio e não tem nada Então eu acho que é alpina Meu, ela tá me dando um pedacinho muito pequeno Eu tenho um pedação pra ela Ai, esse que é prima Esse é alpina Pode pôr na boca? Uhum Hum Biz Você não tá rindo Meu Deus Não, esse é biz Porque esse cerrou muito, velho Não, esse é biz Tá com gosto de bolacha? É Aham É, então tá bom Não, esse é biz, Raquel Você tá anotando errado aí Não tô Não, não é possível É, né? Ah, é biz sim, Raquel Então tá bom Será que esse é o biz Ai, tinha um sonho de valsa, né? Então E o ouro branco Mas esse tem um gosto de avelã Ai, meu Deus Acho que esse é o Esse é o biz Agora eu vou caprichar Não, o que que é isso daqui? Não é biz isso, não Ah, ah Nossa, vou fazer pra você acertar Ah, esse aqui tá grandão Tá, esse aqui vai acertar Que gosto é esse? Você tá me dando biz três vezes? Esse é biz Aê Os três biz que você falou eram Primeiro, o ouro branco Depois Nossa, eu errei o ouro branco Errou E depois o sonho de valsa Acabou Então é isso, meninas Eu espero muito que vocês tenham gostado Da participação da minha prima Ai, gente, não é fofa Ela também é casada, gente Quando eu fui casar A gente ficava horas conversando, né? Só sobre casamento Ela casou primeiro Fazendo dois anos já E olha que legal Eu casei no dia Não Ela casou no dia que eu comemoro Meu aniversário de namoro E eu casei no dia que ela comemora Aniversário de namoro É Ah, que bobo E a gente nem sabia, né? Foi sem querer Foi Foi super legal E é isso, meninas Então se vocês gostaram Cliquem no gostei Se inscrevam no canal E um grande beijo pra vocês Até mais Tchau Tchau, meninas Tá gravando Pronto? Ah Tá bom, né? Dá pra ver nas duas Tá Uma sombra, parece, né? Olha Ah, é porque a luz Não tava batendo aqui Pronto, agora tá Aí Não acredito, tá boa? Olha pra cá, tá? Tá vendo? É, senão fica resga Duas horas só pra arrumar Já foi um minuto e meio Mas é mal legal, né? Eu achei que eu sabia mais do que Não, mas tipo assim Quando a gente tá escolhendo Eu acho que é mais legal Mas também adivinhar também é legal É, só que eu achei que eu sabia mais Eu falei que eu não ia errar nem Já comecei Não, mas é Quando você venda Eu acho que fica mais difícil Já vou me dar, tchau